Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aí trazendo mais uma dica aí muito útil aí para vocês, né? Hoje vou imprimir aqui o boleto para fazer o pagamento do IPVA do meu carro aqui do Rio de Janeiro. Então, vocês que ainda não fizeram o pagamento do IPVA e vocês estão precisando aí tirar o boleto, então vocês sigam esse passo a passo aqui que é muito fácil, tá gente? Então vamos lá, vou tirar o documento agora. Olha só, vocês vão entrar aqui no Google e vai digitar aqui, Bradesco IPVA, já está até aqui embaixo já. Aqui, consulta de GRD e débito de IPVA, vocês vêm aqui e dão um clique aqui. Abriu essa página aqui, aqui está GRD e IPVA. Aqui embaixo está aqui, consulta de débito de veículo, consulta GRD, guia de regularização do débito de IPVA. O que vocês vão fazer aqui? Nesse campo aqui, Renavan, vocês pegam o documento do carro, né? De vocês aí, e essa numeração grande aí vocês copiam aqui nesse campo aqui, ó. No meu caso aqui é esse aqui, ó. E logo abaixo aqui nesse campo aqui menor, que tem esse número grandão aqui, vocês vão repetir também aqui nesse campo do lado aqui. No meu caso aqui é 41, 32. Então vocês vêm aqui no cantinho à direita aqui, ó. Está aqui, ó, consultar. Gente, olha só, para minha surpresa, esse ano aqui não vou precisar pagar o IPVA, né? Meu carro já tem 15 anos já. E carro, né, com o ano de fabricação acima de 15 anos. Mas eu nem esperava, eu pensei que ainda ia pagar esse ano ainda. Então está aqui, ó. Não há débitos pendente. Graças a Deus, tudo bem. Mas já que já estamos aqui com a mão na massa, Então eu vou tirar, porque o GRT, de qualquer forma, vai ter que pagar, né? Então o que vocês vão fazer para poder pagar o GRT? No meu caso aqui eu só vou fazer o pagamento do GRT. Então como não tem o IPVA, o GRT, vocês vêm aqui à direita aqui, ó. Está aqui, GRT. Vocês dão um clique aqui. É consulta, GRT, guia de regularização de taxa de licenciamento. Tá, vocês pegam de novo aqui, ó. O número do renovante de vocês. Clica aqui. E esse... E esse número grandão aqui abaixo aqui, vocês repetem aqui. No meu caso aqui já mudou. Aqui é 12, 31. Aí vocês vêm à direita aqui de novo, ó. Clica em consultar. Aqui, gente, ó. Então saiu aqui já, ó. Né? O GRT está aqui, ó. Selecione o exercício. No meu caso aqui, só estou faltando pagar agora o 2022. Então eu venho aqui nessa bolinha aqui. Dou um clique aqui, ó. Tá? E aqui está o valor. Aqui, ó. Quarta integral. 242 reais e 26 centavos. Mas está bom, né? Menos, não tem o IPVA para pagar. Só agora essa taxa. Então, olha, gente, vocês quando for fazer o pagamento de GRT, vocês têm que imprimir no mesmo dia que for fazer o pagamento, tá? Porque não pode imprimir hoje para poder pagar amanhã. Tem que imprimir no mesmo dia. Aí vocês vêm aqui, ó. Essa lupazinha aqui. Dá um clique aqui para poder gerar o boleto, ó. Aqui, ó. Gera o boleto aqui abaixo. Aí abriu aqui, ó. Um cantinho aqui. Vocês vêm aqui, ó. À esquerda aqui, ó. Só em PDF aqui, ó. Gera o boleto aqui. Então, gente. Aqui está, ó. O boleto aqui do GRT para poder fazer o pagamento. Tá vendo? Então, é isso aí, gente. Agora é só pegar, né? Ligar a impressora aí e fazer essa impressão aí e tirar o boleto para fazer o pagamento. Mas não esqueça, gente, que esse... O boleto aqui do GRT, vocês só podem emitir ele no dia que for fazer o pagamento, tá? Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.